A chefe Cláudia Galindo ensina um bolo de batata doce com coco. Vê comigo. Oi pessoal, hoje eu trago pra vocês esse bolo de batata doce com coco. Maravilhoso, super fácil de fazer. Delicioso. Quer aprender? Vem comigo. Triture a batata doce e reserve em uma vasilha. Coloque o uva, manteiga, o leite e mexa. Adicione a batata já triturada. Misture pra unir bem. Coloque o açúcar cristal, o coco ralado, mexa mais um pouco, uma pitadinha de sal. O trigo, mexa. O ponto é bem consistente. Forma untada, forma entrega a 180 graus, aproximadamente 40 minutos. Agora é só degustar. Delicioso. Agora é com vocês. Eu quero ver você fazer essa receita e fazer grande sucesso na sua casa.